E aí? Olá, boa noite, a paz do Senhor. Nós somos a Shelter. Estamos aqui para participar do concurso do Mito Pentecostal. A Shelter, gente, ela foi surgida em outubro de 2019, com o intuito de adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Mesmo assim que somos de igrejas diferentes, isso não o impediu, pelo contrário, só aumentou o desejo de ser um espetáculo de adoração. Para aquele que é o único que merece ser adorado, que é o nosso Deus. Quando a gente traduz para o português, Shelter significa abrigo. E é justamente esse pensamento que a gente tem, de que ele é o nosso abrigo, de que ele é o nosso refúgio. Aqui a gente é composto pela Cristiane, nossa soprano maravilhosa. Temos o Samuel, que é o nosso contratenor. Eu, Moisés, faço a voz do tenor. E como o Samuel disse, nós somos de igreja, de cultura totalmente diferente, mas o que Deus colocou no nosso coração foi a gente focar naquilo que nos une, não naquilo que nos afasta. A gente aprender justamente e conseguir alcançar diversas culturas diferentes. E basicamente isso mesmo é a Shelter. Nós somos muito gratos a Deus por ter nos dado essa oportunidade, ter nos concedido esse dom de adorar e louvar o nome dele. E aí, espero que vocês gostem. E aí, vamos louvar o Senhor? E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. De força e poder, tristeza e choro não existirão. Sofrer e morte lá não entrarão. Na eternidade com meu Salvador, pra sempre adorarei ao meu Senhor. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. E junto aos santos me unirei, louvor eterno a mim, E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Em Sua presença, pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Luz do céu Irá, meu coração presente ao meu Em Sua presença, pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Luz do céu Sua vinda guardo eu Cantando meu lar no céu Seus passos em de ouvir Soando além do escuro Passarinhos, belas cores Querem me encantar São bons terrestres, estupendores Mais poder pro meu lar O Rei Jesus Meu coração deseja vê-Lo Em Sua presença, pra sempre estar Aguardo o dia em que Ele vem Amado o dia em que Ele vem Luz do céu Música 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 Música